A língua inglesa está presente na história do Paraná. Curitiba já teve um prefeito britânico, Cornélio Procopio recebeu visita real e Londrina todo mundo já conhece. Agora essa história ganha um novo capítulo. Queremos que todo estudante do Paraná saia da escola falando inglês. A novidade é que o futuro já começou. A estudante Joana Brandão, da Rede Pública de Ensino, quer ser médica e conhecer o mundo. E claro, falar inglês pode ajudar a Joana a conquistar esses sonhos. Isso está acontecendo na Escola Pública Estadual do Paraná. O governo do Paraná está investindo 12 milhões de reais no Inglês Paraná, uma plataforma educacional de língua inglesa para que todos os estudantes saiam da escola aprendendo inglês. O investimento é grande porque o governo acredita em cada estudante do nosso estado. Essa é a educação que os nossos estudantes merecem. Essa é a educação que transforma futuros.